Item de número 8, processo 48.500.0025.16.2016-50. Trata-se de requerimentos administrativos interpostos por distribuidoras de energia elétrica, com vistas à consideração pela ANEL de sobrecontratação involuntária, decorrente da participação dos agentes em leilão de energia existente e da migração de consumidores para o ambiente de contratação livre, o ACL. O relator, o diretor André Peptoni da Nóbrega, informa que há um pedido de sustentação oral. Olha, se o processo foi retirado de pauta, o relatório é o mesmo, então, no princípio, iria direto à fundamentação. Podemos já fazer a sustentação oral, então. Então, a sustentação oral que foi concedida ao senhor Diego Azara de Andrade, representante da Light Serviço de Eletricidade S.A. Está desligado o microfone. Obrigado. Bom dia a todos. Em nome da Light, agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando nossa posição sobre esse tema. Eu trago, inicialmente, o caso específico da Light, mas, mais importante que isso, eu queria trazer uma reflexão sobre o fato dos mecanismos de mitigação desse risco de sobrecontratação, eles não terem funcionado ao longo do ano de 2016, e ponderando aqui o fato de por que esses mecanismos não operaram e quais foram as consequências disso. Então, inicialmente, indo um pouco aqui para o ponto específico da Light, resgato aqui as declarações do leilão A-1 de 2014 e de 2015, e o nível de contratação do ano subsequente. Então, no A-1 de 2014, a Light declarou ali 100% do montante de reposição. Em consequência, em 2015, o nível de contratação da empresa foi 95,4%. A diferença desses 95% para o 100%, ela foi reconhecida pela agência como exposição involuntária, mas o mais importante para se destacar aqui é que não houve nenhum ganho econômico da concessionária por causa disso, decorrente de eventual venda e compra no spot, justamente porque ficou-se ali abaixo do limite de 105%. No ano seguinte, no A-1 de 2015, a declaração também foi 100% do montante de reposição. No entanto, a situação se inverteu. E o nível de contratação da empresa, sem nenhum tratamento adicional, ficou em 106,8%. Esse item aqui vai ser melhor detalhado nos slides à frente. E não está no slide aqui, mas também é importante destacar que, de 2017 em diante, a expectativa da empresa é que o nível de contratação fique entre o 100% e o 105%, muito por causa da mudança da regra de declaração do A-1. Então, foi possível ajustar a declaração do leilão A-1 de 2016 e adequar o nível de contratação da concessionária. Qual é o ponto de destaque aqui desse slide? Então, portanto, não há que se falar em eventual ganho econômico, nem em 2015, nem em 2017 em diante, que possa mitigar a eventual perda de repasse decorrente dessa sobrecontratação do ano de 2016. Na sequência aqui, apenas para pontuar um ponto que já foi bastante debatido em situações anteriores, o efeito da migração de clientes livres e especiais para o mercado cativo. É fato que, devido ao aumento da tarifa dos consumidores cativos, principalmente por causa do pagamento da conta ACR, isso elevou muito essa migração. Então, em 2015, essa migração foi de 0,45 megas médios na área de concessão da Light, passou para 22 megas médios no ano de 2016. A gente entende que esse é um ponto que já vem sendo bem debatido aí nesse processo, e, considerando a caracterização desses 22 megas médios de sobrecontratação involuntária para 2016, o nível de contratação da Light cairia de 106,8% para 106,2%. Ou seja, mitigaria o problema, mas não resolveria. E aí o ponto principal da nossa sustentação oral é discutir o que gerou essa sobrecontratação remanescente de 106,2%. No nosso entendimento, foi justamente o fato dos mecanismos existentes para mitigação desse risco de sobrecontratação, eles não terem operado ao longo de 2016. E por que a gente chega a essa conclusão? Porque a Light utilizou de todos os mecanismos disponíveis ao longo do ano para adequar o seu nível de contratação. E aí eu estou falando da participação em todos os MCSDs de energia existente, de energia nova, da celebração de acordos bilaterais, permitidos pela resolução normativa 711, envolvendo aí, inclusive, alguns CCARs com preço inferior ao PEMIX. A gente entendeu que, uma vez que essa era uma regra que foi definida pela agência, a gente deveria atendê-la para conseguir adequar o nosso nível de contratação. Então, fizemos o máximo esforço nesse sentido. E também a Light devolveu toda a energia existente pela migração de consumidores potencialmente livres, que foi possível. No entanto, esses esforços não foram suficientes para adequar o nível de contratação da concessionária. Por quê? Porque a energia disponível nesses acordos bilaterais foi bastante limitada, e aí olhando especificamente para o ano de 2016. E, principalmente, por causa da sobrecontratação generalizada no ACR ocorrida em 2016. E isso é o fato que tornou inoperante todos os mecanismos de cessão de contratos entre distribuidores. Aí estou falando dos MCSDs, uma situação que foi absolutamente atípica do setor. Então, aqui o que a gente quer mostrar é isso. Isso quer dizer, de um lado, o que gerou essa sobrecontratação generalizada no ACR? Houve uma forte recessão, aliada a um aumento das tarifas muito acima da inflação, entre 2014 e 2015. E, principalmente, a declaração dos leilões A-1, tanto em 2014 quanto de 2015, acima das declarações, das reais necessidades de compra da distribuidora. Por quê? Por causa das penalidades decorrentes na legislação, quando a declaração fosse inferior a 96%. Isso fez com que o setor, como um todo, ele ficasse com mais energia do que necessário. E, por fim, a substituição de CCAR de energia nova, desculpa, de energia existente por cotas, o que limitou a flexibilidade das concessionárias de redução do seu nível contratual. E, tanto falando do MCCD 4%, quanto da saída de consumidores livres. Então, a decorrência desses três pontos é que os MCCDs de energia existente, eles foram feitos sem nenhuma declaração de déficit, ou seja, inoperante. Os MCCDs de energia nova, eles tiveram um total desequilíbrio entre as sobras e as ofertas, dos geradores para redução de contratos. E, no que tange à resolução normativa 508, não houve distribuidoras dispostas a receber sessão de contratos. Ou seja, na verdade, todas estavam com o objetivo de ceder seus contratos. Então, isso é uma situação totalmente atípica do setor. O caso específico da Light, a sobrecontratação remanescente, ela foi tão pequena, a gente está falando aqui de 39 megas médios, que ela, com certeza, seria facilmente eliminada por meio dos mecanismos existentes, se o setor estivesse em condições de normalidade. Aqui, então, é mais essa reflexão aqui conceitual. Quer dizer, o setor está desenhado para que o risco individual seja mitigado pelo risco conjunto. E aqui o que essa ilustração traz é isso. Quer dizer, você, quando tem uma situação normal, você tem distribuidoras querendo ceder, você tem outras precisando de energia, e isso se compensa, e o risco setorial é mitigado. Entretanto, isso não ocorreu em 2016, justamente por causa dessa sobrecontratação generalizada do setor. Um fator totalmente não gerenciável pelas concessionárias, o que impôs a elas riscos muito superiores àqueles vivenciados em uma situação de normalidade. Então, o ponto da Light, o nosso entendimento, é que não é razoável aplicar uma penalidade às concessionárias de distribuição nesse contexto totalmente atípico. Para concluir, o nosso pedido, então, é o reconhecimento da sobrecontratação involuntária dos clientes, pela migração dos clientes especiais e livres, que totaliza 22 megas médios, e também o reconhecimento dessa sobrecontratação involuntária remanescente, considerando o máximo esforço enviado pela empresa para adequar o seu nível de contratação e a inoperância desses mecanismos de cessão contratual, devido à sobrecontratação generalizada do setor, que certamente foi bastante influenciada pela compra acima das necessidades nos gerais a menos um de 2015 e de 2014 também. Ok? Agradeço pela oportunidade. Obrigado. Procuradoria, quer algum acompanhamento? Então, vamos abordar o tema sob duas óticas. Uma, a migração de consumidores para o ambiente de contratação livre, e outra, sob a contratação do leilão a menos um de 2015, as declarações formuladas pelas distribuidoras. Então, sobre a migração, concessionárias de distribuição requereram o reconhecimento da sobrecontratação involuntária decorrente da migração dos consumidores especiais para o ambiente livre em 2016, pois, segundo a resolução normativa 726, os montantes de energia associados à migração não podiam ser compensados com a redução do CCAR de energia existente. Além disso, os agentes alegaram que, com a substituição do CCAR de energia existente por contrato de cota por garantia física, houve a redução da flexibilidade no gerenciamento desses contratos. A EDP Bandeirantes, CPFL Paulista e CPFL Piratininga solicitaram ainda que fosse reconhecida a sobrecontratação involuntária da migração de consumidores convencionais para o ambiente livre, por não possuírem CCAR de energia existente para reduzir. A EDP Bandeirantes peitou também o reconhecimento referente a reduções de mercado até 4%, alegando que as cotas de garantia físicas extinguiram os CCARs de energia existente do seu portfólio de compra. Na nota técnica, a SRM realizou o breve retrospecto das discussões que culminaram na deliberação da resolução normativa 726 de 2016, que altera as regras de comercialização para permitir a redução de montantes de energia contratados mediante CCAR, em razão da migração de consumidores especiais para o ambiente livre, com a ressalva de que a regra somente seria aplicada aos contratos decorrentes de leilões de empreendimentos existentes realizados após a publicação da norma. A superintendência destacou a opinião do relator, exposta no voto, quando ao pedido da Abrade que fosse reconhecida como involuntária sobre a contratação de energia decorrente de migrações de consumidores especiais em 2016 até a data de entrada em vigor da norma em debate. Na época, pontuamos o seguinte, que acresce que a redução de CCAR de energia existente não era a única ferramenta à disposição das distribuidoras para gerenciar os respectivos níveis de contratação, razão pela qual se entende que cada caso deve ser individualmente analisado. Assim, por não ser recomendável julgar em abstrato, entende-se que as distribuidoras eventualmente interessadas devem solicitar individualmente o reconhecimento da respectiva exposição involuntária, demonstrando a utilização das demais possibilidades à sua disposição. Caberá à SRM avaliar os eventuais pedidos e, caso compreenda que forem apresentados argumentos suficientes para eventual mudança da regra, submitará a proposta à diretoria colegiada para abertura da necessária audiência pública. Com relação às ferramentas regulatórias disponíveis, a SRM listou as ações que a NEL vinha adotando para aumentar a flexibilidade na gestão dos contratos e mitigar a sobrecontratação. E aqui cita-se implementação do MCSD de energia nova, consolidação dos efeitos das cotas na apuração do montante de reposição e na sobrecontratação involuntária, permissão para a realização de acordos bilaterais livremente pactuados entre distribuidores e geradores, substituição dos contratos de fornecimento por CURG e CCER, de modo que a penalidade por encerramento antecipado se torne isonômico para consumidores que migraram para o ACL, enquadramento de consumidores especiais do gênero de consumidores livres, permitindo redução de CCER em caso de migração e aprimoramento do MCSD de energia nova para permitir descontratação centralizada e prazos mais longos. Frisa-se o empenho da ANEL em disponibilizar novos mecanismos aos distribuidores para mitigar a situação da sobrecontratação, sempre buscando não imputar ao consumidor o custo decorrente das decisões e dos riscos inerentes ao negócio de distribuição. Assim, entende-se que não é pertinente reconhecer genericamente como sobrecontratação involuntária a migração de consumidores para o ambiente livre. E aqui eu falo livre, consumidores especiais e consumidores livres, o que levaria ao repasse integral dos custos ao consumidor. Reintera-se, no entanto, a mensagem contida no voto da relatoria do processo da resolução normativa 726 de disposição da ANEL para receber solicitação individual de distribuidora que, por enfrentar a situação particular, deseja reconhecimento da exposição involuntária após utilizar os mecanismos de mitigação da sobrecontratação. A ANEL avaliará a situação da concessionária conforme o princípio do máximo esforço preconizado pelo artigo 6º da resolução normativa 453 de 2011. E sobre a contratação no leilão a menos um, a SRM registrou na nota técnica que, ao questionar a S. Eletropaulo a respeito da decisão de declarar demanda de energia no leilão a menos um em 2015, a concessionária respondeu que cumpriram os comandos normativos existentes, não cabendo, portanto, avaliar o custo-benefício da penalidade pela participação no leilão. A distribuidora alegou que, em 2015, tivera conhecimento de que poderia ficar sobrecontratada em 2016 em 111,41%, sobretudo com a recontratação da energia referente ao contrato lateral firmado entre as partes relacionadas às ASTTS e Eletropaulo, que representava 20% do portfólio. Segundo a Eletropaulo, no entanto, havia a obrigação de encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a declaração de necessidade de energia para o leilão a menos um em 2015, mesmo que em montante superior ao necessário para ajustar o balanço. Ela afirmou que não havia mecanismo regulatório que lhe permitisse contornar essa obrigatoriedade e que, nessas circunstâncias, solicitou ao ANEL e ao Ministério adotar medidas para mitigar os efeitos da sobrecontratação. Em resposta à SRM, o grupo Energiza alegou que não lhe cabia fazer uma avaliação sobre a conveniência nem oportunidade de adquirir o correspondente a 96% do seu volume de reposição, pois agiu no estrito cumprimento do poder dever. Completou afirmando que, a partir de 2016, a crise econômica e a elevação das tarifas levaram ao excedente de energia contratada superior ao limite regulatório de 5%. A Energiza revelou que, para atender a carga em 2016, não necessitava contratar qualquer montante no A-1 em 2015, porém, citando o artigo 40 do Decreto 563 de 2004, justificou que, para não serem penalizadas, as suas distribuidoras foram compelidas a adquirir pelo menos 96% do montante de reposição. A empresa interpretou que a contratação do montante de reposição era compulsória, independente de qualquer fatores com queda de consumo. Ao pleitear neutralidade regulatória, comparou esse montante à locação de cotas de garantia física, exigindo, então, o mesmo tratamento. A SRM explicou na nota técnica que, conforme o Decreto 5163 de 2004, cabia a ANEL calcular os montantes máximos que as distribuidoras podiam solicitar nos leilões de energia existente. Cada concessionário era informado desse montante para que, mediante análise de sua situação particular e definição da estratégia a ser adotada, declarasse consistentemente a demanda de energia ao Ministério. Nesse contexto, a superintendência entendeu que não era compulsória a contratação do limite mínimo de 96% do montante de reposição nos leilões de energia existente, diferentemente da obrigatoriedade presente na alocação das cotas da garantia física. Eletropaulo e Grupo Energias alegaram que o artigo 40 do Decreto 5163 de 2004 exige a declaração mínima de 96% do montante de reposição e que não lhes fora permitido flexibilizar essa regra. A SRM, no entanto, ponderou que esse artigo indicava, sim, alternativa ao agente, pois o texto estabelecia as consequências para a distribuidora que optasse por declarar no leilão a menos um valor menor do que 96% do mercado de reposição. O artigo 40 estabelece explicitamente que a concessionária, ao declarar a montante abaixo do mínimo de 96%, pode sofrer glosa na parcela não declarada por três anos, mas somente sobre o CCAR de energia nova de maior preço. Assim, o dispositivo permite limitar o repasse ao consumidor de energia, da energia contratada no leilão proveniente de novos empreendimentos e, com o comitante, aplicar incentivo associado à exposição contratual e à sobrecontratação. Nesse sentido, a superintendência afirmou que, ao declarar a demanda, as distribuidoras possuem opções que acarretariam perdas, ganhos ou situações neutras, conforme o quadro 1, a depender dos valores apurados de referência de energia existente e de referência de energia nova. Então, a opção 1 é declarar a montante inferior a 96% do mercado de referência e ficar contratado entre 100% e 105%. Então, se o VRE fosse maior ou igual ao VRN, o efeito seria neutro, e se o VRE fosse menor que o VRN, a perda financeira. E a outra opção era declarar o limite mínimo de 96% no mercado de referência e ficar sobrecontratado, mais de 105%. Se o PLD for maior que o mix, ganho financeiro, PLD é igual ao mix, neutro e PLD menor que o mix, perda financeira. Então, a opção 1, com a decisão de não declarar o limite de 96%, se o preço de energia comercializado no leilão A-1 for maior ou igual ao preço comercializado nos leilões de energia nova, não há limitação no repasse e, consequentemente, não há perda financeira para a gente de distribuição. Porém, se o preço de energia comercializada no leilão A-1 for menor, há limitação no repasse e, consequentemente, perda financeira para a gente de distribuição. Já na opção 2, com a decisão de declarar pelo menos 96%, gerando a sobrecontratação além dos 105%, se o PLD for maior que o PLD médio de compra de distribuidora, o excedente é liquidado no mercado de curto prazo, gerando ganho financeiro para a gente. Já no caso de o PLD ser igual ao mix de compra, o efeito é neutro, ou seja, não há ganho nem perda, e se o PLD for menor que o mix de compra, para a energia excedente é liquidada no preço menor que o de compra, acarretando em perda para a distribuidora. Então, diante do exposto, a SRM reiterou que a opção de declaração da demanda integrava a estratégia de cada distribuidora de acordo com as expectativas para as variáveis envolvidas, como o preço médio do leilão A-1 e o PLD médio do ano seguinte. Certamente, essa tática se tornava mais complexa para grupos com atividades de geração e distribuição, que consideravam os interesses tanto na compra quanto na venda da energia nos leilões. A superintendência julgou que essas estratégias levaram algumas distribuidoras a optarem por não declarar o mínimo de 96% do montante de reposição no A-1, e outras a declararem, mesmo cientes que poderiam ficar sobrecontratadas. A Procuradoria foi instada a se manifestar e, no parecer 114, analisou juridicamente o artigo 40 do Decreto 163, concluindo que se tratava de sinal regulatório econômico que não torna obrigatórias condutas a serem adotadas pelos agentes de distribuição. Ela esclareceu que o dispositivo tinha o objetivo de estimular a distribuidora a adquirir uma energia que, em teoria, é mais barata por se tratar de leilão de energia existente. Nesse sentido, a eventual glosa financeira decorrente do não atendimento à norma não se caracterizava como sanção administrativa ou penalidade propriamente dita. A Procuradoria ponderou que as distribuidoras enfrentam um difícil dilema ao declarar a demanda de energia no leilão a menos um, pois a decisão, naquele momento, acarretaria ônus ou bônus financeiros no futuro. No entanto, ressaltou que essa circunstância não torna válida e defensável a ilação de que as distribuidoras estariam obrigadas a declarar o montante 96%. Essa decisão, portanto, consistia em ato inerente à gestão do negócio da distribuidora sujeita a incentivos de eficiência estabelecidos pela ANEL no artigo 40 do Decreto 5163, 2004. Em análise reversa, a Procuradoria complementou que não faria sentido considerar obrigatório o atendimento ao artigo 40 do 5163. A Procuradoria concluiu o parecer ponderando que, embora não compulsória a declaração de necessidade de compra de energia no leilão a menos um, em 2015, entende-se que havia incentivos regulatórios para a participação do certame. E, diante do exposto, pretende-se que era opcional declarar o montante mínimo de 96% do montante de reposição no A-1, de 2015. Percebe-se, não obstante, que a participação no certame era implicitamente incentivada, pois a opção de se ausentar do leilão não acarretava sob nenhuma hipótese benefícios financeiros, diferentemente da opção de declarar o montante mínimo, que poderia conduzir a ônus ou bônus financeiros. Reconhece-se, ainda, que o parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução 453 não abarca todas as causas de sobrecontratação que possam ser reconhecidas como involuntárias, exigindo da ANEL análise de casos excepcionais apresentados pelas distribuidoras. Então, nessas circunstâncias, assim como na migração dos consumidores para o ACL, cada distribuidora deve ter a oportunidade de expor o pleito de reconhecimento sobre a contratação involuntária à ANEL, mediante comprovação do máximo esforço, detalhando o seu caso particular. Então, diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.25.16.2016, voto por conhecer dos requerimentos administrativos interpostos por distribuidoras de energia elétrica, com vistas a reconhecimento pela ANEL de sobrecontratação involuntária, decorrente da participação dos agentes em leilão de energia existente da migração de consumidores para o ambiente livre, e no mérito negar-lhe provimento, mediante o entendimento de que não devem ser considerados como sobrecontratação involuntária os montantes de energia decorrente da migração de consumidores livres e especiais para o ambiente livre, e os contratados pelas distribuidoras no leilão a menos um de 2015, salvo situações particulares apresentadas individualmente pelas distribuidoras a serem analisadas pela ANEL conforme o princípio do máximo esforço preconizado pelo artigo 6º da Resolução Normativa 453 de 2011. É o voto. Em discussão? Eu queria fazer uma observação. É mais um esforço que está sendo feito aqui pela agência, no sentido de encontrar alternativa para a questão da sobrecontratação. Quando nós observamos o relato do diretor André, nós fizemos seis regulamentos. E, evidentemente, todo regulamento, ele parte do princípio que permite uma negociação entre o gerador e a distribuição, mas, ao mesmo tempo, ele tenta assegurar não só a oportunidade, mas a neutralidade do consumidor. Então, esse é o grande mérito desse regulamento. Mas, evidentemente, nós observamos posturas distintas. Em momentos distintos, quando o PLD era favorável a um determinado agente, evidentemente, ele tinha o máximo interesse de fazer a negociação. E, vice-versa, quando era desfavorável, nós observávamos que não existia interesse. Nós podemos ver situações distintas, onde, quando favorável a distribuidora, evidentemente, apesar do discurso de que a distribuidora não... O negócio não é vender energia, mas, na prática, no mundo real, a gente observava o desinteresse no sentido de fazer essa negociação. E, ao mesmo tempo, quando o gerador estava numa situação desfavorável, ele procurava. Então, esse aí é mais um esforço que nós estamos trazendo aí. Eu chamaria o sétimo regulamento, no sentido de que, a partir de agora... Ainda existe sobre a contratação? Existe. Mas, aí, é importante que esse máximo esforço seja apresentado. E, aí, é possível a gente fazer aí uma adequação entre a necessidade do gerador e mais distribuidor. E, aí, sim, se houver, ainda assim, com esse máximo esforço, esse máximo esforço constatado e caracterizado, aí, assim, é que a gente vai, na proposta que está sendo encaminhada, fazer uma avaliação, se existe ou não, uma sobrecontratação involuntária. Portanto, eu acho que é mais um esforço que nós estamos fazendo no sentido de resolver essa questão, que é uma questão difícil, porque tem uma variável que a gente não controla, né? Maximizar ou minimizar o ganho de ambas as partes. Eu também gostaria de ressaltar que esse é mais um processo que eu acho que houve uma intensa interação aí com os agentes, com o mercado, né? Eu acho que o relator, por mais de uma vez, já tirou o processo de pauta, reabriu uma interlocução, eu mesmo tive a oportunidade de receber mais de uma vez os agentes, eu acho que, a exemplo do que nós deliberamos na semana passada, do GEFO, né? Eu acho que aqui é um processo que tem o seu grau de complexidade, tem os seus impactos e, como disse o Rave, nós não fechamos os olhos, digamos assim, para o caso real. Acho que várias ações já foram tomadas no sentido de criar os mecanismos para mitigar essa situação de sobrecontratação. Aqui eu entendi que, na essência, o que nós estamos fazendo é remetendo para os casos específicos, ou seja, tem o princípio do máximo esforço, não dá para, em tese, já classificar como, digamos assim, involuntário, porque isso vai depender da análise do caso a caso, que, aliás, sempre foi feito assim, continua assim sendo feito, e aqui eu acho que está endereçado de maneira adequada. Mas, para mim, fica claro de que o que precisa ser feito em uma ação um pouco mais, digamos assim, estrutural é reavaliar esse modelo de comercialização. Sem dúvida nenhuma, nós temos, nos últimos anos, tido grandes desafios com relação a isso. É no momento que tem uma subcontratação, que foi um problema grave, que teve que ter uma intervenção, uma interferência muito forte com aquele mecanismo lá da contratação da conta CR, agora uma sobrecontratação, que, em grande medida, motivado por essa redução, por essa situação macroeconômica, que levou a uma redução da carga muito importante. Então, eu acho que aqui, e como você falou, nós tivemos que tomar várias ações aqui, no sentido de ajudar a mitigar, mas tudo ações, talvez um pouco conjuntural, no sentido de ajudar a solucionar o problema. Eu acho que fica claro que temos que, focando mais o médio e longo prazo, reavaliar esse modelo de comercialização que, talvez, ele não esteja já atingindo todos os seus objetivos. Mas eu acho que, no caso específico, fica claro de que, realmente, não estamos aqui afastando a possibilidade de reconhecer, mas isso precisa ser feito no caso específico de cada distribuidora para analisar essa questão do máximo esforço. Então, acho que está bem encaminhado. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer dos requerimentos administrativos interpostos pelos distribuidores de energia elétrica, com vistas a reconhecimento pela ANEL da sobrecontratação involuntária decorrente da participação dos agentes em leilão de energia existente e da migração de consumidores para o ambiente de contratação livre, a CL, e no mérito negal e provimento, mediante o entendimento de que não devem ser considerados como sobrecontratação involuntária os montantes de energia decorrente da migração de consumidor livre e especiais para o ambiente de contratação livre e os contratos pela distribuidora no leilão A-1 de 2015, salvo situação particulares apresentadas individualmente pelas distribuidoras a serem analisadas pela ANEL conforme o princípio do máximo esforço preconizado pelo artigo 6º da Resolução Normativa 473 de 2011. Próximo item.